Seguinte galera, hoje eu quero bater um papo reto aí com os bolsominions É, você mesmo, que apoia qualquer merda que o Bolsonaro faça Vou bater um papo reto pra você, quero perguntar Quanto que o Bolsonaro tá te custando? Por que que eu fiz essa pergunta? Porque eu tava discutindo com o meu primo de novo E acabei vindo isso na minha mente, né? Eu falei pra ele, mano, quanto que o Bolsonaro tá te custando? E aí eu vou falar pra vocês também Quanto que o Bolsonaro tá custando pra vocês? Custando em termos de moral Porque vocês eram os paladinos da moral e da justiça e da anticorrupção E cara, em seis meses, o cara destruiu a retórica de vocês O Bozo destruiu qualquer argumento que vocês possam julgar Moral, em cima de qualquer pessoa Vamos começar lá Bandido bom é bandido morto Né? O clássico Porém, o presidente de vocês Defende bandido Defende miliciano E tem tudo Tudo indica que ele está envolvido sim com milícia Mas beleza Tem também o caso É, do filho dele Outro bandido Enriquecimento ilícito A família Bandido O Bozo usou a mulher como laranja A esposa como laranja Olha isso Também tem o crescimento ilícito lá É incompatível De patrimônio do Bolsonaro Mais uma vez Tá? Então, sei lá Se bandido bom é bandido morto Né? Vamos ver isso aí Qual mais? É, discurso contra a corrupção Não precisa nem falar Não precisa nem falar, né? Que a maioria dos crimes que o Bolsonaro faz Fez É crime de corrupção Laranjal Vocês apoiam aí o laranjal do PSL Vocês apoiam o laranjal do Flávio Bolsonaro Entendeu? Então Vocês estão apanhando o Moro Sérgio Moro Outro bandido Outro corrupto Juiz corrupto Mais uma vez Então Quanto é que está custando pra vocês? O outro lá O discurso de meritocracia Cara, quantas vezes Eu escutei isso Porque eu defendo, né? Cotas Cotas sociais Cotas raciais E vocês vinha pra mim e falava Ah, mas tem que ter meritocracia Ah, mas tem que merecer E agora vocês estão aplaudindo O Bozo 03 Indo pra uma embaixada Deixando pra trás Dezenas de centenas de Pessoas no Itamaraty Muito mais qualificados que ele Então é sério, cara Quanto é que isso está custando pra vocês? Quanto? Aí você vai virar pra mim e falar assim Ah, mas o PT fez também Eu caguei pro PT, velho Você tem que entender uma coisa Tem uma galera Que também Tá puta com o PT E parabéns Vocês são o novo PT Olha que legal Tudo que vocês criticavam no PT Vocês estão fazendo E agora me fala Que moral vocês têm pra chegar Pra nós E falar alguma coisa Vocês são o novo PT Entendeu? E pior de tudo E muito mais idiota Porque o PT pelo menos se queimou em 13 anos Vocês se queimaram em 6 meses, cara 6 meses, velho E vocês já jogaram no lixo Toda a sua moral Todo o seu discurso, cara É surreal E vocês ainda continuam apoiando esse cara Tá? O cara que tá cortando o remédio do SUS Que vai fazer pessoas morrer Entendeu? Cara, o Bolsonaro é um bandido Ele tá literalmente fazendo pessoas morrerem Primeiro expulsou os médicos Cubanos Um monte de gente tá sem médico Um monte de gente tá sem médico ainda E agora tá cortando os medicamentos Ah, velho Você tá de tiração com a minha cara, mano Vocês estão defendendo bandido Bom, beleza, galera Tá? Esse vídeo aqui é mais de revolta Porque Tá osso, viu, cara? Tá osso Quando você vê que a merda não Tá acabando Vem mais um caminhão E joga merda na tua cabeça Cara Falou, gente Valeu Se Deus quiser Estarei de volta Hashtag peidei e saí Tchau